Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu tô nas pistas, andando de naveira, é que eu tô lá no Guarujá, acelerando a meia-meia e tem vejoso querendo me atrasar, mas esse já tá ligado que nada vai arrumar e demorou, vocês podem até falar, enquanto cê tá falando eu tô rogando e gastando e aproveitando das gostosa que pra nós tá se jogando. Que o meu progresso não vai ser passageiro, porque eu faço por amor e eu não faço por dinheiro, eu sou ligeiro e eu não fico de canto, porque o que eu realmente quero é só meu adianto, sem atrasar o lado de ninguém. E as piranhas eu chamar, cê tá ligado que elas vêm que é só proposta irrecusável. Vamos descer, pai, drama, sádia, ela vai tá bem favorável. Lá você chega e relaxa, enquanto você tira a roupa eu trago um xandão na taça. Ela se joga, ela se joga, ela se joga, ela se joga pros maloca que tá montado nas notas E não se envolve, e não se envolve, porque essas piranhas safadas tá na mira da minha gloca E nós só come, e depois some, e quando elas vêm atrás eu já troquei de telefone. Ela se joga, ela se joga, ela se joga pros maloca que tá montado nas notas E não se envolve, e não se envolve, porque essas piranhas safadas tá na mira da minha gloca E nós só come, e depois some, e quando elas vêm atrás eu já troquei de telefone. O que eu tô nas pistas andando de naveira É que eu tô lá no Guarujá acelerando a meia-meita invejoso querendo me atrasar É que eu tô lá no Guarujá acelerando a meia-meita E aí E aí E aí E aí E aí